É muito difícil separar pedaços da vida da gente e olhar de fora como se fosse um filme. Talvez eu ache que um momento muito delicado e muito mágico da minha vida foi quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Quando eu descobri que eu estava grávida, a gente descobriu que a minha mãe estava com câncer e era metástase. A situação de lidar com vida e com morte ao mesmo tempo é inacreditavelmente cruel, mas, ao mesmo tempo, é muito bonito. Tem um lado muito romântico disso. E a minha mãe estava deitada na cama, porque ela não estava se sentindo bem por causa da quimioterapia, e ela falou assim, minha filha, não tem problema, não se preocupe. Se o seu namorado vai assumir, se não vai assumir, seus pais estão aqui, você tem família e está tudo certo. E ela doente, sabe? E aí, aquilo, eu me senti muito segura. Eu falei, ai, que bom. Tipo, está tudo certo, vamos embora que está tudo certo. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabia que o tempo era muito curto para ela, porque a doença veio de uma forma muito violenta, muito violenta. Naquela semana, ela entrou em coma, e aí ela veio a falecer e eu já estava, né, barrigodona, assim. É engraçado como a vida leva as pessoas, fecha portas para você. Minha mãe era o meu centro, o meu pilar, foi quem me ensinou a olhar para a vida com esperança, com alegria, com dignidade, a respeitar o próximo, a me colocar no lugar do outro. Isso tudo eu aprendi com a minha mãe, assim, sabe? Então, naquele momento que eu vi ela indo embora, eu falei assim, nossa, agora eu tenho que ter força para passar isso tudo que eu aprendi com ela para ele. Como é que eu vou fazer isso daqui para frente? Como é que vai ser? E apesar de eu ter perdido o meu pilar, eu virei um leão, sabe? Se eu olhar para trás, foi a morte dela que me tornou essa fortaleza que eu sou hoje. Meu nome é Glenda Kozlovski, sou jornalista esportiva, sou mãe, sou tímida, sou gente boa, sou carinhosa, sou feliz, sou mulher e faço cinema. E aí E aí